Eu nunca me vejo tão mal Somos guerreiros do rei Jando pra Sião Cantando sempre com alegria A Deus das tornias do céu A Deus das tornias do rei A Deus das tornias do rei A Deus das tornias do rei Muito bem, chegando em nome de Jesus Programa Missões Heróis da Fé Da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé Hoje, o irmão Gabriel, ali está ele Gabriel Abrão, Gabriel Vamos lá, Gabriel Opa, ali Bota o microfone, Gabriel Aleluia Bem pentagonal Nosso missionário Gabriel Filho do nosso querido pastor Luiz César E a irmã Márcia É A minha esquerda que eu estou indignado em ver isso aqui, né? Olha aqui Não, não, estou indignado, irmão Luiz César Personalizada Pelo amor, eu nunca ganhei Opa O Pogarimão Atainé vai entrar ali no ar Olha aqui que ela ganhou De aniversário ontem, sabia? Antes de ontem Ah, sobrou bolo? Não Não sobrou Eu estava longe, eu estava lá no sítio Mas fiquei sabendo que ganharam muita coisa boa Que benção, hein? Verdade, foi uma benção A boneca merece Sandalinha aqui do Gabriel Não, com Hum, uma delícia, cheirinho É, cheiro de talquinho aqui Muito bem, meus irmãos Conosco, então Conosco, então O pastor Luiz César Já não sei aqui Já estava no programa Mais de cem Mais de cem Ultrapassou cem Vamos ver se a gente não ultrapassa cem Não, misericórdia, né? No mínimo No mínimo Cento e cinquenta, né? Deixa um like É, eu creio Muito bem Vamos continuar lendo Do outro programa? Pastor, a gente vai perder muito tempo Se a gente continuar lendo É Não, tá certo Vamos aproveitar aqui Aqui as mulheres mandam, senhor Viu, irmão? Já vi Olha Interessante, né? Só Jesus, hein? Vamos lá, então, por favor Está aqui o nosso convidado Sim Não, e nós queremos Tem que vir mais, hein? Não, com certeza Tem que vir mais Com certeza É que tem mais de cem participações ali Então nós iríamos perder muito tempo Então vamos aproveitar os ministérios Não, não Agradecendo a todos Eles chegaram a dar alguma Há muitas pessoas Há muitas pessoas Há muitas pessoas Tem razão É E a gente quer ouvir Eles que estiveram na Índia Trinidade, Tobago E por aí afora Vamos A gente quer saber isso Nepal São essas experiências extraordinárias É verdade Ele teve na Índia Inclusive, se não me trai memória O nosso casal querido Aquele veio quando o irmão foi junto Ramesh e Rabina É mesmo Deus usou o irmão Luiz César na época Aliás, Deus falou para o irmão Luiz César Na época que ele estava com o pastor Humberto Que o pastor Humberto foi lá E era por causa de Ramesh Como é que foi É que nós tínhamos ido Eu e o pastor Humberto Para fazer a questão da De escrever o regulamento interno da igreja na Índia Então nós fizemos É, nós fizemos um retiro de oração e jejum de três dias Onde nós Além dos períodos de oração Então nós nos reunimos com os obreiros Para eles nos falarem coisas assim Para nós fazermos Principalmente a questão do modo vivente O que é o símbolo do casamento Aqui na Índia para um homem Para uma mulher Para nós podermos Tirar aquelas coisas Que eram consideradas vaidade A gente descobriu que a corrente lá Para a mulher é como se fosse aliança Então toda aquela coisa A gente foi ouvindo os irmãos E escrevendo o regulamento Então o nosso propósito era aquilo ali E o irmão Luiz Xavier estava na Índia Em Bangalore Ele está conosco aqui no chat É Luiz Xavier Peace of the Lord, brother Luiz Peace of the Lord, brother I'm missing you, man Peace of the Lord My brother E o Luiz estava trabalhando em Bangalore Ele tinha deixado a família no Nepal Para trabalhar em Bangalore Porque lá o dinheiro é melhor O Nepal é muito pobre Bangalore é uma cidade gigante Então ele já estava muito tempo longe da família Ele ficou sabendo Porque ele sempre se comunicava com o Prabaca Que nós estávamos em Marcapur E ele queria ir lá Ele queria fazer parte do ministério E tal E aí ele falou comigo Conseguiu meu contato E disse Ah, eu digo Meu irmão A gente não tem intenção de ir agora No Nepal Nem nada Ah, ok Nem Bangalore Não, mas eu vou até vocês Eu digo Bom, se tu quiser vir Nós estamos aqui no Retiro Quantos quilômetros, não lembra? É longinho? É uns quatrocentos e poucos quilômetros Só que lá quatrocentos quilômetros É dez horas dirigindo Então o Luiz veio de ônibus Parece que pegou uns dois, três ônibus Foi um ao erro Meu E chegou lá em Marcapurto Todo arrebentado e cansado Ele chegou acho que no penúltimo dia do Retiro E aí nós lá E daqui a pouco Terminou aquele nosso retiro A gente fazia cultos também Foi maravilhoso Era trabalho, mas era também Trabalho administrativo De redigir um regulamento e tal Mas tinha os cultos também Era maravilhoso E aí o que que acontece? Terminou aquele retiro A gente se alegrou E fomos pra casa pastoral Aí daqui a pouco a irmã Mari Acho que tava fazendo uma comida Daqui a pouco jogou aquelas Panela longe E o Espírito Santo tomou ela O Espírito Santo começou a falar Eu que estou enviando vocês Quero que vocês vão lá Mas falou bem claro Só que assim ó Nós não tínhamos comentado isso De lá no Nepal Nós ficamos surpresos Porque a Mari não tinha ouvido nada Meu Deus Eu quero que vocês vão Ou seja O nosso cronograma mudou todinho Meu Jesus Aí eu pensei Tinha a viagem já marcada? Pra vir? Já tinha O pastor Humberto tinha passagem Comprada pra vir Eu também tinha Ah e agora? Só o Espírito Santo Pra fazer isso Aí o pastor Humberto disse Bah e agora? Vamos comprar as passagens Vamos pro Nepal O Espírito Santo tá mandando Aí arrumamos passagem Tic 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 Fizemos tudo na correria Dizemos que é lindo É tremendo Dizemos ó Luiz Tu vai junto com nós Aí a gente alugou um carro Passamos em Bangalore E o Luiz pegou as coisas dele Pelas estradas lindas Lindas, maravilhosas Noite toda de viagem Aí o Luiz pegou as coisinhas dele Ele tava acho que mais de ano Longe da família Aí de Bangalore Vamos para Calcutá Fizemos uma escala em Calcutá Que é uma cidade portuária da Índia Que ela foi colonizada Por portugueses e tal Lá eles São muito devotos da Madre Teresa De Calcutá Aí o pastor Humberto Queria conhecer Calcutá A gente tinha uma conexão De umas quatro horas Deu tempo da gente sair Passear um pouco lá E de Calcutá voamos pra Katmandu no Nepal Chegando em Katmandu A gente pegou um carro Foi mais umas oito horas de viagem Chegamos lá de noite Quando nós chegamos na casa lá Que abrimos as portas do carro E saímos O Ramesh veio nos receber Quando eu botei os olhos no Ramesh Eu já conhecia ele De anos atrás Na época do outro ministério e tal Mas fazia anos que eu não vi o Ramesh Quando eu botei os olhos nele O Espírito Santo falou bem assim Eu vos enviei aqui por causa dele Meu Deus Mas não falei nada Me na minha Tá daí a gente chegou Conversou um pouco Olha o que Deus faz Fomos pro hotel Eu e o pastor Humberto Não tem possível pra Deus Chegando lá no hotel Eu e o pastor Humberto No mesmo quarto Conversando daqui a pouco Não sei o que que entrou O assunto Pois é meu irmão E aí o que que tu achou O que que nós estamos fazendo Aí eu digo O pastor O Espírito Santo falou assim 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 pra mim O pastor Humberto começou Quem conhece o pastor Humberto sabe né Ele já começou a falar Mistério e chorar E papai O que que eu falei aqui né Aí ele Meu irmão Foi a mesma coisa Que o Espírito de Deus Falou pra mim Bada Nós nos joguemos no chão Falando em língua estranha Dando glória Aquela noite foi difícil até de dormir Nós entendemos no primeiro dia O porquê que Deus nos enviou ali Aí mudou todo o cronograma Ficamos vários dias ali no Nepal Fizemos a abertura da igreja Então mas para aí E a passagem Eu me lembro que foi alguém Que deram a fé Que acabou prolongando O pastor Humberto Ele teve que voltar no prazo É tu me passou essa missão né Lembra né Ele que me ensinou a comprar passagem Eu deleguei a revonei De fazer a questão do voo Mudar o voo do pastor Humberto Sim 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 o pastor Humberto Vem num voo diferente E eu ainda fiquei mais uns Dez dias O pastor Humberto Pediu pra eu ficar Porque o que que nós íamos fazer Nós íamos fazer aquele movimento Em Marca Pura E uma gira nas igrejas lá Pregando Fazendo movimento Por ali Como mandaram nós pro Nepal O Espírito Santo mandou nós pra lá Aquela gíria Aquela evangelização Nas igrejas Ficou pendurada Ai tu tinha que fazer E o pastor Humberto Diz pra mim Ô César Tu fica mais uns 15 dias E eu digo Bah pastor A Marca vai me matar Não bah bah Faz uma gira nas igrejas Fiquei mais 15 dias E executei o trabalho E voltei E aí a igreja no Nepal A gente saiu de lá Já deixamos tudo organizado Igreja aberta Documentação tudo ok Que Deus Eles estavam construindo Uma igreja lá Não tinham conseguido terminar A gente pegou o dinheiro Botou lá Mandaram mais ofertas pra nós A gente deixou a igreja lá Quase pronta Foi um negócio assim Apavorante De tão maravilhoso Que coisa E poxa Aí depois os irmãos vieram pra cá Aí depois eles vieram Mas antes disso Depois eu fui mais uma vez Eu e a Márcia Ficamos com eles lá Terminando Porque eles ainda precisavam De mais acabamentos Pra igreja Eu saí daqui Levei muitas ofertas Pra gente terminar isso lá Botamos carpete térmico Na igreja Porque no Nepal é muito frio A gente pegou um inverno Muito frio lá E passamos acho que Uns 10 dias no Nepal A Márcia comemorou Até o aniversário dela Lá me lembro E depois de lá Nós fomos pra Índia E ficamos lá 3 meses E acho que no ano seguinte O Ramesh veio O Ramesh e a Rabina vieram Ah meu Deus Eu tenho muita saudade deles Muito querido O nascimento do Ramesh Foi um milagre Quando eu vejo o Ramesh O que Deus fez com ele Dentro do ministério Parece que até Quando eu olho o Ramesh Aquela cena volta diante de mim Assim De eu descer do carro Depois de Mais de 30 horas De voo e carro Voo e carro Voo e carro O Espírito Santo Falar pra mim Eu enviei vocês aqui Por causa dele Agora é o seguinte Irmão A vida deles mudou Demais Tremendamente Inclusive o filho Eles botaram o nome De Humberto De Humberto Tão agradecido Tão agradecido Não é Uma coisa fantástica Eu penso que foi Sabe aquele investimento Que dá certo É E olha que não Isso aí hoje em dia é raro Geralmente a gente investe E toma na cabeça Às vezes leva Mas ali foi certeiro o negócio Aí tu vê Deus Dá pra gente ver Que 100% Deus Porque numa situação Que tinha tudo pra dar errado É Até a vinda do Ramesh Pra cá O irmão Luiz César Acompanhou Foi turbulento A questão de documentos E várias outras coisas Foi negado Eles foram humilhados Ele veio lá Do Alto das Montanhas Tu esteve lá Onde vive o Tchepang Estive lá Tem foto da Márcia É O Ramesh Ele era Ele era o improvável Ele era o caso improvável Tanto que ele foi lá Tirar o vício Na embaixada Que as pessoas disseram Tu não Ele foi tirar um passaporte O pessoal lá Não quis dar pra ele Muito pobre É porque ele pertence A uma classe A uma tribo lá Que não é desprezada Então O que eles diziam lá No aeroporto Não Tu não O que essa gente quer Gastando dinheiro contigo Que barba O que essa gente quer Botando dinheiro em ti Que coisa terrível Tu é um Tchepang Lá da montanha Então é Ah meu Deus do céu Isso pra mim Me deixa muito Alegre Porque existe aquela coisa Assim claro Eu Eu conheço a voz De Deus De verdade A voz de Deus Desde os meus 10 anos de idade Maravilha Então não é aquela questão Assim de Ah Que maravilha Saber Não Eu conheço a voz de Deus Desde muito tempo Mas assim É maravilhoso Quando tu vê O Espírito Santo Te diz Eu enviei vocês Por causa dele Não Foi uma experiência E aí anos depois Tu vê a obra Tremenda Que Deus fez Eu te diz Bah verdadeiramente Deus falou Deus falou comigo Pá que coisa tremenda Não e outra coisa Ele uma pessoa Ao meu ver Inculta Veio pro Brasil Bom pra ele Deve ter sido um horror Quando ele chegou no Brasil Ouvindo o pessoal falar Não entendia nada É Essa experiência Eu acho que é a mais Eu acho que essa é uma das experiências Mais Impactantes No sentido Não no sentido bom É terrível Eu passei por isso Tu chegar num lugar Não consegui entender nada É verdade É verdade Eu não vou dizer que é desesperador Mas é Fica naquele limiar Assim Tu fica Meu Deus E agora O único consolo que ele tinha Era a esposa Que ele conversava com ela É E as poucas pessoas Que falavam inglês na época Pra falar com ela E não E sair daqui Falando em português Os dois E falam até hoje Falam bem Ontem ainda estava falando com ele Em português Falam bem Essa semana eu também fiquei maravilhado Eu falei com o Benjamim Ah, o menininho O Benjamim falou comigo em português O Benjamim do Prabaca Sim Tá um baita de um homem Eu disse Ô Benjamim Tu tá um handsome boy Ele que é escurinho Dava pra ver que ficava quase vermelho De vergonha Tu tá um homem bonito, rapaz Falando em português Muito bonito Tanto o Danu, né O Daniel É, o Daniel O Benjamim A Rosalind Fala, a Rosalind Falou comigo em português A Rosalind Tá uma moça Bem diferente É muito diferente Muito linda Podemos botar uma hora Pra conversar Sim, o César tem que me traduzir Tremendo Não, mas ele não fala Ele fala português Sim, não, mas o César Tá aí, o pastor Prabaca Também pode participar Ah, sim Vai ser muito bom Ah, o português Prabaca é terrível Ah, não Ele sabe, ele sabe Se você estiver vendo Ele sabe Deixa eu ver se eles não É por aqui O português Prabaca é terrível Mas ele consegue nos entender, né É, pouco Muito mal As crianças entendem claramente O Daniel, né É, o Daniel Benjamin A Rosalind A Rosalind, então É muito boa no português Ah, é Não, mas também é tipo A filha do pastor Francisco Foi lá pros Estados Unidos Tá falando Né Tem que aproveitar Aí é que tá Isso é rico Isso é maravilhoso Sempre que alguém Vem me procurar Pastor, tô indo pra missão Eu dizia assim Filho, meu querido Tu não vai Ó, vou te dizer uma coisa Tu vai pra missão Não fica no meio dos brasileiros Tu não vai enriquecer É isso aí Tu não vai ganhar dinheiro Às vezes tu vai até perder Eu já fui no Nepal Por exemplo, quando eu fui Eu levei Posso falar isso abertamente Três meses da minha prebenda Que era o tempo Que eu ia ficar lá Dois eu deixei no Nepal Só dando Eu via que tinha necessidade Dos pobres Da IG Eu voltei Aí do Nepal Fui pra Índia Pra ficar três meses Com o salário de um mês Imagina Eu digo assim Então Nós vamos pra missão A gente não ganha dinheiro A gente não enriquece Às vezes a gente até Gasta Qual é a comida lá, irmão? No Nepal? Mesma comida da Índia Arroz, pimenta Eles têm alguns pratos especiais Eles usam muito trigo Mas eu digo assim Ai, o Momo é maravilhoso A irmã Ivonete Ela Logo ela entrou Na Heróis da Terra Ela foi pra um estágio E até hoje Ela falou espanhol É Foi lá É isso aí Eu tive um pé Se a irmã Ivonete For para os Estados Unidos Mas lá Sem brasileiro Em um ano Ela volta falando inglês Com certeza Com certeza A imersão é o melhor Modo de aprender A imersão Que é aprender a nadar É, joga no rio Vai despertar em ti Um instinto natural É uma coisa interessante Que um ano volta Sim Volta falando É melhor, pastor Às vezes Ah, eu vou estudar quatro anos Ah, é melhor Na escola tal É a top Eu não vou falar não Pra não fazer propaganda Pega esse dinheiro E fica um ano Não precisa nem um ano Com certeza Vou falar assim Sem medo de errar Fica seis meses Num país de língua inglesa Não precisa ser nos Estados Unidos Vai pra Trinidad Trinidad é bom Dólar seis por um Vai pra Índia Que é baratíssimo O custo de vida A passagem é cara Mas o custo de vida é barato Olha só Pra onde? Índia Índia Tu vai aprender inglês Muito melhor Do que se tu gastar Vinte mil Num curso desse Na Índia é tudo inglês A Índia Se tu vai pra uma capital Que nem Mangalore Inglês é língua dos negócios O senhor sabe que Quando eu tive Quando eu tive ali no Japão Em vinte e um dias Algumas palavras eu já sabia Fala Mão é ligeirinha Com certeza É muito rápido É rápido É rápido O nosso cérebro Tá preparado pra isso E nós acabamos até Esquecendo um pouquinho Do português Foi o que aconteceu Algumas palavras Em pouco tempo A gente acaba esquecendo Do português Fiquei em Trinidad Dois anos E lá não se fala português Mas tu fica ouvindo Toda hora aquilo aí Eu acabei Quando eu vim pro Brasil Depois de dois anos Em Trinidad Eu tinha dificuldade Pra pregar em português Pode parecer Ah, quer se aparecer Não, não é Não, não é É porque aquele negócio Fica entranhado Entendeu? Acontece mesmo E na verdade Isso é bom Com certeza Não, quando a gente Vai pra Argentina Aí tu já vem Meio enrolando Já vem enrolando É bem assim mesmo É bem assim Os carros são automáticos Eles não sabem Quando eu fui pra Índia Depois que nós compramos O carro da igreja lá Lá é Tu dirige aqui, né A direção é no outro lado Eu olhava assim O Japão também é o contrário Levei alguns dias pra pegar ali Mas peguei Quando eu cheguei de volta Trânsito, tudo ao contrário Depois de seis meses Dirigindo lá No trânsito Ao contrário Horrível Que eu cheguei aqui Eu quase me acidentei É, horrível É porque tá acostumado Eles falam lá isso É, acontece mesmo É a peculiaridade, né Mas extraiam o que Ó, vocês vão ganhar alma Vão Não vão ganhar dinheiro Não É um bom conselho Pra um jovem, então Tragam o idioma na bagagem Tragam a cultura Isso é de valor imensurado Não, a pessoa não vai perder Nunca mais Não Conhecimento não se perde, né É, pá, olha É fantástico Tu que é jovem, hein Pá Vou aproveitar, né Aproveita Aproveita Missionário E essa experiência Lá na tribo Tchepank Ah, isso é muito maravilhoso Márcia Volta, Márcia A Márcia tá dando de mamar Tá ali, tá lá Olha o Gabriel, né O Gabriel tá com sono Então ele tá Tem um documentário no YouTube, né Que a gente fez sobre É É um mini documentário Acho que dá uns 20 minutos É bom Eu documentei com fotos e vídeos E tudo comentado Foi um documentário Bem legal Pra época Bem compilado Bem bonitinho E mostra toda a trajetória Desde que a gente Entrou no ônibus Ah, muito bom Até o culto lá Nós tivemos que voltar a pé Não tinha ônibus Foi uma caminhada De uma hora e quarenta Mais ou menos No meio do mato Subindo montanha Literalmente Que nem aranha, né Sim É, mas foi complicado Foi no inverno frio Tivemos que cruzar dois riachos Água gelada Eu e a Marcia Fomos direto pra cama Porque ficamos Joentes depois Sim, sim Então, mas Uma experiência maravilhosa Porque É um lugar Totalmente desprezado Pelo governo, né Meu Deus Pessoas estranhas Que vão lá Que não são da tribo Sim É missionários Fora isso Os únicos que vão lá Ninguém vai lá O governo não vai lá O que eles querem lá Tem nada O senhor tem uma ideia O Luiz disse pra mim Nós tínhamos levado Muitos biscoitos Pra dar pras crianças O Luiz disse pra mim Pastor Não deixa nenhuma Dessas crianças Beijar o senhor Eu digo É porque Essas crianças Nunca viram escova De dente na vida Você vai pegar Até uma doença Meu Deus Luiz Sério isso Eles não tem acesso A quase nada Vem cá Marcia Conta uma das experiências Que tu teve marcante Eles vivem da caça Da pesca E do plantio Caçam de água e flecha Mas então o banheiro Lá é complicado Não existe Não existe Sério Banha na beira do rio Meu Deus É Mas vem cá E inverno Nós somos no inverno Mas vem cá E como é que vocês fazem Bom Nós não sabíamos Que era inverno A gente saiu daqui pra lá Não, não Eu digo não isso Irmão Mas pra vocês lá Pra se adaptar Porque não Tão acostumado com isso É A gente Ficaram quanto tempo lá No Nepal Acho que deu uns 15 dias Dessa vez que a gente foi Nesse lugar aí Que não tinha banheiro Não As montanhas A gente passou um dia inteiro lá Tá, mas para aí um pouquinho Tá Como é que eles ali Os habitantes fazem Quando eles tem que ir no banheiro Alguma coisa Cava um buraco no chão Faz o que tem que fazer E tapa o buraco Só isso Bah, mas então tem que fazer O buraco no lugar certo Sim Não pode fazer no lugar Afastado, né Não, e eles convivem com perigos reais De tigre De puma Meu Deus do céu Esses bichos vivem no alto das montanhas Eles acendem fogueiras A partir de umas 5, 6 da tarde Pra espantar os bichos Eu, eu sinceramente Eu gostei demais Porque eu gosto dessas coisas Assim, sabe Eu fui também Várias tribos indígenas Na Índia Em que as Eu fui uma vez pregar Dentro da maior reserva De tigre de bengala Da Índia Tigre? De tigre de bengala Se chama Nagar de Unazaga Tiger Reserve É proibido descer do carro E da moto Pra urinar Fazer qualquer coisa Porque tu tá andando na faixa aqui E eu tô morto Dos dois lados Os bichos vivem soltos Toda semana morre alguém lá Meu Deus E aí eu fui pregar No meio de uma aldeia dessa Não, e o tigre Um tapa de um tigre Mata uma pessoa Te mata E daí tu deparou Com alguns tigres Olha, por incrível que pareça A única coisa que eu vi Foram uns pavões Graça a Deus não vimos Porque lá o pessoal acende fogo cedo Muito cedo O fogo tá cedo Espanta os bichos Espanta os bichos E eles caçam Vivem de caça Os que comem carne Porque na Índia Tem muita gente vegetariana Então o perigo lá Era real mesmo A gente cruzou de carro Aquela reserva de tigre Era muito interessante A Rabina conta Que ela era Você não enxergou tigre lá? Não Não Não, graças a Deus não Meu Deus Vai lá a Rabina A Rabina era pequena E a mãe da Rabina Ficou muito mal E daí o pai da Rabina Teve que descer toda a montanha Com a mãe da Rabina Nas costas Meu Deus Pra ir até um médico Se vocês verem o que é Aquela montanha E quando chegou Eles iam na beira Daquele rio Que era de cheia E quando eles estavam indo Daqui a pouco Na frente A Rabina estava atrás Ela caiu Ela caiu E ficou Mas tempos depois Que o pai deu conta Daí ela Hoje ela diz assim Que o pai Diz pra mãe Eu vou voltar Mas eu não vou encontrar Mais a minha filha O tigre comeu ela Não Tinha caído no rio Sim Água O que que aconteceu Ela caiu Ela era pequena Ela ficou segurando Numa Acho que numa moita É porque a correnteza É muito forte Isso E o pai veio E conseguiu resgatar ela Então A coisa mais fantástica Que eu vejo Que também Deus tinha um projeto Com a vida da Rabina Ao lado do Ramesh Ali Livrou ela da morte Enfim né Toda aquela situação Em que eles viviam Tirou lá do alto Das montanhas Pensa né O próprio Deus guardou Porque seguinte Se ela não morresse pela água Ali os tigres Dessem pra beber Meu Deus Entendeu Nós cruzamos esses Riachos de cheia Os tigres bebem ali Os animais bebem ali Então a gente vê Que realmente O plano de Deus Em guardar ela né Sim Uma coisa tremenda Tem uma irmã Que está perguntando Aonde que acessa O documentário Boa Boa Tem um minuto Talvez César Tu queira mandar Daí amanhã Amanhã a gente Coloca ali pra Passa pra irmã Tainé Que ela resolve tudo Sim A irmã Tainé É uma benção Irmã Tainé Que aí pras montanhas Lá com o irmão Fábio Irmã Tainé O que que tu acha Ela está sem microfone Ah A gente trouxe pra cá O microfone Acabou o nosso tempo Terminou Quantos Deixa eu ver aqui Com o irmão Luiz César Aqui Irmã Márcia Esquece né Mas o que que aconteceu 69 Não não Inadmistível Misericórdia Olha só Eu vou lá Não sei o que aconteceu Eu falei no teu lado Se eu falei de link Do documentário A benção Eu já vou mandar pra Tainé Em seguida Daí amanhã Ela coloca ali pra nós Encerrou Encerrou Muito agradecido Irmã Márcia Obrigada Gabriel Muito obrigado Pastor Luiz César Olha lá Vem aqui Vem aqui Márcia Privilégio grande Vem cá 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 Dá tchau lá Não quer Dá com sono Dá tchau lá Dá tchau Tchau Dá tchau pros irmãos lá Ora pela irmã Ivone E de filha Paz Oração União E missão Fazem E nós da fé, e nós da fé, e nós da fé. E nós da fé, e nós da fé, e nós da fé. E nós da fé, e nós da fé, e nós da fé. E nós da fé, e nós da fé, e nós da fé. E nós da fé, e nós da fé, e nós da fé. E nós da fé. E nós da fé. E nós da fé.